Apocalipse capítulo 5 E vindo a desta Duque estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos e vi um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da desta Duque estava sentado no trono e havendo tomado o livro os quatro animais, eles, vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos e cantaram um novo cântico, dizendo, digno, és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões e milhões e milhares de milhares que, com grande voz, diziam. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e de sabedoria e força e honra e glória e ação de graças e ouvir toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo, sempre. Que o Senhor te fortaleça e abençoe o seu dia e se dê uma noite de descanso com a paz e a serenidade do Espírito Santo. E o Senhor te fortaleça e abençoe o seu dia e se dê uma noite de descanso com a paz.